Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E agora a gente tá aqui de noite e a gente resolveu gravar pra vocês alguns TikToks que vocês gostam de TikTok e a gente tá aqui já com o celular prontas pra gravar TikTok pra vocês. A gente selecionou alguns. Olha, a Bela já selecionou ali do celular dela. A gente já selecionou. O que é isso, gente? São duas horas da manhã. São duas horas da manhã? Gente, peraí, vou virar a câmera e a gente vai abrir. Calma. Gente, abre aí, Bia. Quem será, gente, essa hora? Quem é? Pergunta quem é primeiro. Quem é? Lula, o que você acha? Quem você acha que é, Lula? Ai, gente. Não é ninguém. Será que é o sorveteiro, gente? Vê se tem picolé aí no chão, Bia. Vai, abre. Ai, gente. A gente ia gravar outro vídeo. Gente, abre. Lula, volta. Volta, Lula. Gente, a Lula vem pra lá. Volta, Lula, volta. A luz acendeu. Volta, volta. Gente, eu vi alguma coisa ali. Peraí, gente. Calma. Não dá nada. Gente, o que é isso? Não dá nada. Gente, não era nada. Que estranho. Gente, alguém tocou a campainha e agora não tinha ninguém. Será que foi algum vizinho fazendo graça? Mais duas horas da manhã. Algum vizinho fazendo graça, gente. Alguma criança aqui do prédio, sei lá, alguém. Ai, gente, isso não se faz. Eu fiquei até com medo agora de gravar o TikTok. Será que os vilões não invadiram o nosso TikTok de novo? Olha aí, Bela. Se eles invadiram o nosso TikTok, gente, a gente tá suspeitando que os supervilões invadiram de novo o nosso TikTok. Entra aí, gente. Olha aí. Cadê? 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 Ai, não sei quantos, mas o último era esse que a gente fez da Família Aduz. Ai, gente, que estranho. Olha a campainha de novo. Ah, não, 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 gente. Vamos abrir. Lola chega até agitada, gente. Calma, calma, Bia. Não abre. Pergunta quem é. Quem é? Lola, tem alguém aí, Lola? Eu acho que alguém falou. Quem é? Por que você bateu pra perguntar quem é, gente? Ah, vem. Gente, as meninas estão querendo abrir a porta e eu não quero que elas abram, porque a gente já abriu uma vez e não era ninguém. Então é alguém trocando a gente. Ou então é o sorveteiro do mal, Bia. Eu tenho certeza que é o sorveteiro do mal. Quem é? Se você fosse sorveteiro do mal, gente. Quem é? Quem é? Não vai responder. Ai, gente, vocês acham que a gente deve abrir essa porta? Coloca aí nos comentários. E coloca também nos comentários quem vocês acham que é, gente. Dessa vez eu escutei um barulho. Um barulho, Bia? Que barulho, Bia? Você escutei um barulho de alguma coisa? Alguém falando? Alguma coisa arrastando. Alguma coisa... Gente, será que roubaram os nossos chinelos que a gente deixou ali na porta? Ah, eu ia pegar a mão, né? Gente, vamos abrir então. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Mas eu tô com medo, gente. Quem vocês acham que é? Cada um dá sua opinião. Você aí de casa, coloca nos comentários quem você acha que é. Ai, gente. Bela, quem você acha que é? Algum super vilão. Mas qual, assim? Acho que o It. O It? E você, Bia? Gente, o It não bate na porta, o It não toca a campainha. Eu tô achando que é o sorveteiro do mal. E se ele me der sorvete, eu quero. É bem, o sorvete dele é alto. É gostoso o sorvete dele, gente. Não aconteceu nada demais, mas enfim. Vamos virar a câmera e a gente vai ver o que que tem nessa porta. Se tem realmente alguma coisa. Se não tiver nada, a gente vai dormir. Não vamos mais gravar vídeo de TikTok, gente. Porque eu fiquei com medo, fiquei assustada. Vamos virar. Gente, Lola tá aqui no meio da porta. Eu acho que ela não quer que a gente abra. Lola tá concordando comigo. Não é pra abrir, gente. Ai, tomara que eu tenha nada. O que foi? O que foi, gente? Abre, abre. O que foi? Uma caixa. Gente, o que é isso? Uma caixa gigante, cheia de interrogação. Não, 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 não. Vai ver isso. Entra, não. Gente, tem que pegar. Gente, não sabe o que que é isso. Quem foi que me arrumou? Não sabe nem ser pra gente. Com certeza é pra gente. Bater na nossa porta, tocar na concorrida. Deixar ela ali. Gente, tocar na concorrida. Tá, frente é a nossa porta. Se eu fosse da funcionaria e da outra porta, vamos dar um diferente a cada dela. Gente, vamos pegar e vamos ver se tem alguma coisa. Tá bom, Bia, ajuda ela lá. É pesada, gente. Tá, e assim. E arrastar. Gente, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Ai, gente. Gente, quem? Tem várias interrogações. Um monte de interrogação, gente. Lola, Lola, o que que é isso, Lola? Gente, quem? Gente, vamos abrir. Tá bacana. Não, não vamos abrir, não, gente. É melhor a gente não abrir se a gente tem que saber o que que é. Gente, olha isso. Um monte de interrogação na caixa. Interrogação lembra vocês alguma coisa, gente? Interrogação lembra o mistério. Mistério. Senhor mistério. Gente, foi o pessoal do Senhor Mistério, então, que enviou essa caixa. Vocês acham que foi? Vocês acham que foi, gente? Coloca nos comentários se vocês acham que foi. Vocês acham que interrogação lembra o Senhor Mistério? Acima tá enfeitada com coisa dourada. Gente, tá muito estranho isso. É mistério. É como se eles tivessem com a boca e bonita. O que vocês acham que tem nessa caixa? É um mistério, realmente, gente. O que vocês acham que tem nessa caixa, gente? É uma caixa grande, pesada. Vira ela assim um pouco, gente, pra eu mostrar pro pessoal de casa. Olha só, gente. É pesada pra virar. É bem dura. Bela disse que não era pesada, mas era pesada sim, gente. É, é pesada. Não bate, Bela, não bate, gente. Se for, sei lá, alguma coisa que, sei lá, é melhor nem chegar muito perto, gente. Eu tô achando que é melhor a gente não abrir isso, não gravar, mas... É quase do tamanho da velhinha, gente. E ela é bem gorda, né, a caixa. Ai, gente, eu não sei não. O que vocês acham que pode ter aí dentro? Ah, eu não sei. Se fosse do It, eu ia dizer que tem um monte de balão. Balão vermelho, é verdade. Será que não é do It, gente? Pode ser que seja do It. Mas essas interrogações, ele nunca mandou interrogações. E agora, gente, o que a gente faz? Eu tô tomando, mas sim, eu mistério. É. E se um mistério realmente é um mistério. E se um mistério, eu vou estar fazendo um mistério. É verdade, gente, e agora? Ah, vamos perguntar pro pessoal de casa. É verdade. Que a gente deve abrir. Deixa eu virar a câmera de novo. Gente, então como vocês puderam ver, essa câmera... Essa câmera... Essa... Como é isso, gente? Caixa. Eu tô tão nervosa. É uma caixa gigante, gente. Olha isso, quase do tamanho da belinha, gente. E quase do meu tamanho também, olha isso. Então... Mais da minha metade. É, gente. É muito estranho isso. A gente não sabe o que tem dentro dessa caixa. E a gente precisa da ajuda de vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que tem dentro dessa caixa. E se a gente deve abrir ou não. Deve ficar tirando essa super caixa. Super caixa. Eu tô achando que a gente não deve abrir, gente. É, eu acho melhor. Coisa que vem do Senhor Mistério. Do... Quem é o time do Senhor Mistério, gente? O Zap, o Smiley, o Face. Isso não é coisa boa. Se fosse uma caixa pequena, eu falaria, ah, vamos abrir. O que pode ter demais? Mas é uma caixa grande. Gente, o que pode ter aqui? É uma interrogação. Gente, eu não faço ideia. O que vocês acham que tem nessa caixa? Com tanta interrogação. Eu só sei que é algo bem grande. Será que são charadas? São perguntas de matemática? Ah, não sei. Mas tá ruim. Eu acho que é algo grande. Porque senão eu tinha vindo uma caixa pequena. Gente, eu não faço ideia do que pode ser. Eu não faço ideia do que tem nessa caixa. Bom, gente. Mas eu acho que é melhor a gente não abrir a caixa. É melhor a gente esperar. Vamos esperar uns dias. Vamos fazer um... A gente deixa ela ir parada. Ou a gente pode jogar ela fora. É, não sei. Acho que a gente deve perguntar pros inscritos. É, boa. Gente. E aí a gente pode deixar uma meta de like. Se eles bater a meta de like, a gente abre a caixa? Pode ser. Boa ideia, Bia. Então vamos fazer assim. Se você quer que a gente jogue fora essa caixa sem nem abrir, sem saber o que tem dentro, coloca aí nos comentários. Joga fora. Coloca muito nos comentários. Joga fora, joga fora. Porque aí a gente vai ler. A gente lê todos os comentários, gente. E aí a gente vai jogar fora. Caso vocês acham que a gente tem que abrir pra descobrir o que tem dentro, vocês colocam... Qual a meta de like? Não sei. Qual? Nenhuma. Eu acho que não precisa ter meta de like. A gente coloca sempre 10 mil likes. 10 mil likes, gente. Não. Eu acho 10 mil likes não. 15 mil likes. 15 mil likes pra gente abrir essa caixa. Porque dessa vez... Isso aqui é... É bem... Sei lá. É muito cilíaco. É mais aterrorizante. É, gente. Não sabemos o que tem nessa caixa gigante. Já pensou, Fofo? Sei lá. Um boneco gigante. Um animal perigoso. É um animal que vai ser. Vai saber. E ninguém coloca o animal dentro de uma caixa, né, gente? Porque não pode. E se for alguma coisa de magia, Bia? É. Pode ser. Um animal... Não um animal bonzinho. Verdade. Um animal de magia, entendeu? Bom, gente. Não sei. Eu acho melhor a gente não abrir essa caixa. Mas aí isso é com vocês. Isso aí é com vocês. Coloquem nos comentários se vocês querem que a gente abra a caixa ou não. E se tiver, então... Se tiver 10 mil likes... 15, 15, gente. É 15. A Bia colocou a meta de 15 mil likes. Se tiver 15 mil likes, a gente volta e abre essa caixa, tá bom, gente? Olha, a Lola tá cheirando a caixa. Cadê, gente? Aqui, ó. Lola, o que você acha que é, Lola? Ela tava cheirando a caixa. Eu acho que não é coisa muito boa, não. Será que é comida? Por isso que ela tá cheirando? Não, eu acho que não. Ó, ela não sai de perto da caixa. É como se ela estivesse guardando a caixa, entendeu? Pra gente não abrir ela. Lola, a gente deve abrir a caixa? Sim ou não? Ela também não tá saindo de perto da caixa. Lola, o que você acha? A gente deve abrir a caixa? Hein? Olha, ela se deitou perto da caixa. Ai, gente. Bom, é melhor a gente encerrar o vídeo e não ficar perto dessa caixa. Coloca essa caixa aqui assim no cantinho, Bia. Olha só, gente. A Lola tá... Cuidado, cuidado. Pesada, gente. Empurra, empurra. Parece que tem um monte de melancia aqui dentro. Nossa, melancia, será? É, porque é pesada. Tá bom aí, Bia. Eu acho que o meu bolo tá ali no cantinho, né? Aqui, ó. Pera aí, gente, ali. Pro cantinho. Vai, Bela, sai daí, olha. Não, amor, sai daí que a gente coloca aí no cantinho. Nossa. Isso assim, gente. Deixa aí essa caixa e vamos embora, gente. Vamos se despedir. É. Bom, gente, é isso. A gente vai deixar aquela caixa ali, não vai mexer nela. Até a gente ler os comentários se tiver bastante joga fora. Ou então a meta de likes for batida, né? É isso. Então é isso, gente. Comentem aí bastante. Deixem um like. E ajudem a gente a decidir o que vai ser feito com aquela caixa. E se realmente foi o senhor Mistério que mandou. A gente não tem certeza. É, comenta aí a mensagem. Então vocês têm que comentar aqui embaixo. Primeiro de tudo, quem foi que deixou essa caixa pra gente? Gente, outra cena foi o seu Mistério ali. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Segundo, o que que tem dentro dessa caixa. E terceiro, a gente abre ou joga fora. É isso. Então são essas três coisas. Como é que tem embaixo? Vocês têm o que bater. Se vocês não batem a meta do like, a gente vai abrir essa caixa. Isso, e lembrando que pra gente abrir a caixa, você tem que bater a meta do like. Bom, gente, então tá bom. Não vai bater meta nem o que eu vou jogar. O que eu vou falar nada? Nada, não falei nada. Então vamos terminar o vídeo. Acho que é melhor a gente não gravar mais TikTok hoje. E amanhã a gente grava um TikTok pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Então comentem bastante aí. Ajudem a gente a decidir o que a gente vai fazer com essa caixa misteriosa, tá bom? É isso. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! E aí, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.